Fala aí pessoal, seguinte, estamos aqui para mais um vídeo e hoje com um comparativo aí entre essas duas máquinas aqui da Armstrong que é o mastro padrão que a Armstrong já tem aí há muitos anos no mercado e o mastro performance, novo lançamento aqui que está disponível aqui no estoque da Orksport e que eu vou falar para vocês hoje sobre as minhas impressões e se vale a pena você que tem esse mastro aqui fazer o upgrade para esse ou você que ainda não tem nenhum kit da Armstrong ainda qual deles escolher aí na hora de fechar o seu kit, fechar o seu avião da Armstrong então se você está interessado nisso, fica aqui comigo que você vai entender mais ou menos aí as minhas opiniões sobre esse equipamento nós temos aqui dois mastros de extrema qualidade, super bem construídos, todos em carbono então aqui as conexões desse mastro aqui são super bem conectadas ele é um mastro realmente de qualidade que atende aos velejadores mais exigentes mas nós temos aqui do lado uma máquina que foi realmente aprimorada eles pegaram todo o conhecimento e tudo que eles tinham aprimorado desse mastro aqui elevaram esse mastro aqui à perfeição então aqui nós temos um mastro já bem mais rígido você pode ver aqui que ele é bem mais largo do que o irmãozinho mais novo dele olha só a diferença aqui de largura e isso torna ele um mastro mais rígido e que vai te dar uma responsividade muito maior então quando você está usando esse mastro aqui você sente mais conectado com a sua prancha então você dá mais cavadas você sente que você não tem nenhuma instabilidade ele realmente responde bem e ele te conecta mais à tua prancha e ao teu foil você sente uma conexão maior do equipamento isso é claro, é difícil de eu descrever aqui para vocês porque é uma sensação que você só tem na água e principalmente quando você já utilizou esse cara aqui é que você vai saber o real valor desse outro mastro aqui então aqui nós temos um mastro que é muito bom mas que ele tem as suas falhas principalmente se você é um cara mais pesado que tem acima dos 85kg e que utiliza as asas maiores então se você utiliza por exemplo HA 1125, 1325, 1525 ou HS 1550 ou mesmo ACF 1250 essas asas grandes, esse mastro aqui ele mostra um pouco de fragilidade com relação a isso porque essas asas elas são muito grandes e acaba mostrando um pouco de flexibilidade nesse mastro isso pode incomodar, isso te gera um pouco de instabilidade não é algo absurdo mas é algo que incomoda e que atrasa um pouquinho ali a evolução do rider claro, se você já é um cara mais leve que usa as asas menores por exemplo, usa com kite aí de 925 para baixo ou HS 1050, MA 800, MA 625 esse mastro aqui ele não vai mostrar tanto ainda essa questão dele ser mais maleável mas ainda assim você vai ter mais vantagem com relação a esse, com a rigidez pelo fato dele ser mais ainda, mais rígido e mesmo assim ele conseguir mostrar um pouco mais de segurança na hora de você estar utilizando essas asas, mesmo as menores a Armstrong também fala sobre a questão do carbono utilizado nesse mastro aqui a gente consegue ver uma malha diferente que foi utilizada, não é a mesma malha que foi utilizada nesse mastro aqui e eles falam que esse carbono aqui de alta intensidade, ele realmente também traz mais rigidez aí para o mastro aí você pode estar se perguntando, esse mastro aqui é ruim? mais uma vez eu digo para você, não é ruim só que esse aqui é incrível aí você pode perguntar ainda, vale a pena eu fazer o upgrade? isso quem vai me responder na verdade é você você vai ter que ver aí o seu orçamento se você tiver o orçamento para adquirir esse mastro aqui provavelmente você vai estar muito feliz com ele provavelmente não, tenho certeza que você vai estar muito feliz com ele você vai estar muito satisfeito em adquirir esse mastro aqui já, se você não tem um orçamento, se você é um cara mais leve se você está, veleja somente no final de semana ocasionalmente esse mastro aqui vai lhe atender muito bem também o mastro normal vai lhe atender muito bem é como se fosse assim, fazendo uma analogia esse aqui, temos dois iPhones aqui sendo que esse aqui é o iPhone mais simples e esse outro mastro aqui é o iPhone Pro Max, o mais completo então ele entrega tudo aqui que a Amstro tem de tecnologia e esse aqui entrega um excelente equipamento como se fosse um excelente iPhone mas só que não entrega todo o potencial que você pode atingir usando esse equipamento aqui existe claro aí uma diferença de preço considerável que você vai ter que fazer aí as contas e ver o que mais se encaixa no seu orçamento nas suas necessidades e claro nas suas pretensões dentro do Sport se você pretende realmente ter o máximo de performance o nome do mastro aqui já fala é performance mastro então ele entrega realmente o máximo de performance aqui também eles mudaram um detalhezinho também que foi a questão das conexões então aqui nós temos umas conexões agora onde você encaixa o parafuso de forma bem mais simples e mais rápida do que esse outro aqui que ele utilizava ainda aquele sistemazinho de encaixe do parafuso aqui em cima então que às vezes dava um pouquinho mais de trabalho não é que dava trabalho né é que esse outro aqui realmente ele simplifica bem mais e você consegue montar o seu mastro na sua prancha de forma bem mais rápida do que no mastro aqui anterior né então pessoal duas máquinas você comprar qualquer uma delas você não vai estar errando mas realmente o performance mastro aqui ele é o mais incrível é o que há de mais moderno e que você vai estar muito feliz se você adquirir um pode ter certeza disso eu tô a mais rápida do que você faz então eu acho que o movimento mais rápido é o menos é o menos você vai estar errando então eu vou ter a mais de mais que você vai ficar aqui porque você vai ter uma coisa de mais que você vai ficar errando e depois você vai ter essa coisa